O carnaval para a maioria é festa de rua, de divertimento, muita bebida. É como dizem por aí, festa para alimentar os prazeres da carne. Para outros nem tanto, tem gente que aproveita o feriadão de carnaval para participar de retiros religiosos. É momento de orar, refletir sobre a vida e como diz a comunidade xalão, de estar um pouco mais perto de Deus. O Renascer tem essa proposta para quem está buscando nos dias de carnaval ter uma experiência com o amor de Deus, uma experiência com a felicidade que não vai passar na quarta-feira de cinzas, né? Então o Renascer tem essa proposta de uma experiência de amor, de felicidade, de uma alegria que não passa. Onde o encontro será realizado? Será realizado na UFCG do Centro e nos dias 23 a 25 de fevereiro, no domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Mas na segunda-feira, no dia 22, nós temos uma abertura de todos os retiros de carnaval da cidade de Sousa, que vai acontecer aqui na Praça da Matriz, com a celebração da Santa Missa, às 19h, e também um show com a banda Missionário Xalão. Quem são os missionários convidados para esse retiro? Nós estaremos como pregadores no Renascer, missionários de Pacajus, no Ceará, e também de Fortaleza, que é a sede da nossa comunidade. Para participar, o que é que precisa ser feito? Só precisa estar com o coração aberto para ter uma experiência com Deus, e o evento é inteiramente gratuito. O que é que o retiro oferece? A programação, enfim? O retiro, ele é para alcançar todos os públicos, né? Então, nós temos programação para jovens, para as famílias, para adultos, para as crianças. Então, a gente tem o Renascer Kids, para você trazer o seu filho, para ter também uma experiência com Deus durante o carnaval. Nós temos seminário de vida no Espírito Santo, para quem nunca viveu essa experiência. E para as pessoas que já têm uma caminhada na igreja, nós temos curso sobre espiritualidade, tanto para jovens, como para adultos e famílias, né? E durante todo o evento, a gente tem adorações, missas, louvor, animação, lanchonete, livraria. Então, é um ambiente muito animado e cheio de novidades.